Oi, galerinha, tudo bem? Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso... Não, deixa eu falar o primeiro agora. Por quê? Oi, cocairinha, tudo bem? Meu favor. Bem-vindos a mais um vídeo do... Nosso canal! E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, né? É. Como vocês já viram o título, nós vamos fazer o quê, Totô? O que eu vou fazer? Você não sabe? Como não? Como assim você não sabe? A gente vai fazer uma tatuagem! A gente vai fazer várias tatuagens, né, papai? E a gente vai contar... A mais especial. A gente vai contar uma... Uma, né? Uma que é especial. A gente pode contar qual delas é especial. A tatuagem. É. A mamãe vai fazer a tatuagem de mim, a Altonela. Sim, nós vamos fazer várias tatuagens, eu acho, né? O primeiro de tudo, o vídeo, é uma tatuagem pra comemorar o sem raso do nosso canal, que a gente não tinha feito nada, né? A gente ia fazer foto, não deu nada, a gente decidiu fazer uma tatuagem. Nós, eu e o papai, Totô, não, né? Porque você não pode fazer tatuagem, né, Totô? Não. Não pode, não, só de mentirinha. Então nós vamos fazer uma tatuagem, que eu não vou falar qual. Mas eu vou falar só da Totô, que vamos fazer o quê, Totô? Ó, a gente vai fazer o nome da Totô, ó. Que foda. Tô, tô com o coraçãozinho de meios. Mamãe. É um papai. Vai fazer a tatuagem. Não conta, não conta, não conta, não conta, não conta. E ele mesmo, não conta. Mamãe. Não conta, não conta, não conta. Uma das tatuagens, a gente vai escrever o nome da Totô, que vai ser o quê? A Antonella vai escrever o nome dela no papel E a gente vai fazer a letrinha dela Então eu vou botar ela pra escrever o nome dela agora, né? Vamos escrever? Ela vai escrever o nome dela agora Então a Totô já fez, né? O seu nome, né, Totô? Ela deu o autógrafo dela pra gente A gente quis gravar o nomezinho dela com a letra dela Porque depois a gente quer ter gravado a primeira vez Ela escreveu o nome dela Ficou assim, então, gente, ó A primeira letrinha foi essa Daí ficou bem grandinho Aí eu falei, Totô, vamos tentar fazer outra Pra ficar um pouco menor Olha, ela fez outra, vira, pra gente ver Olha lá, ela fez esse Nossa, ficou certinho Nem parece que foi ela que escreveu, né? Mas foi você, né? Eu vou botar até o videozinho aqui Que eu gravei no celular, ela fazendo Tem a mãozinha dela Porque tá inacreditável, né, papai? Tá muito bonitinho Olha aqui, ó, palmas pra Totô Ficou muito lindo, Totô Ah, gente, eu vou fazer a tatuagem da Totô Vou fazer a tatuagem do YouTube Referente ao YouTube Depois vocês vão ver que é surpresa Vou fazer duas tatuagens Duas Três E esse daqui Ele vai fazer mais tatuagem E ele não quer me contar Né, Totô? Ele não quer contar pra gente, né? Ele não quer falar qual tatuagem que ele vai fazer Seis Ele... Ele não quer falar qual tatuagem que ele quer fazer Eu tô preocupada Eu acho que ele vai fazer um dragão Um dragão? Gente, ele é meio... O papai é meio assim, né, Totô? Eu tô com medo dele fazer uma no rosto Ele é assim, né? Eu tô com medo dele fazer uma no rosto E nunca sei Vamos embora, gente! Fala aqui, Tatuagem, o que você vai fazer, Rodrigo? Não posso falar É surpresa pra todo mundo Eu vou fazer... Eu acho que tá trocando a gente Uma do YouTube Oi, Totô E uma muito, mas muito, muito diferente Então vocês acompanhem pra ver o que que... Esse papai vai fazer, né? Eu tô preocupada Chegamos aqui... Ah, Totô folgada, gente Olha isso aqui Olha o celular dela A gente tá aqui O papai ia fazer duas, três tatuaginhas Ele já tá fazendo umas dez ali, gente Tá doendo? Tá doendo Nem começou Não começou ainda? Eu achei que já tinha começado Vou gravar só o making of E depois, no final, né? Pra deixar todo mundo curioso, né? Você tá doendo Dormi Momento sexy do canal Proibido do Pará Menores Eu vou fazer uma tatu de tanquinho, assim, né? Daí não precisa malhar Olha, vai fazer uma tatu aqui Eu não vou mostrar Mas ele vai fazer duas ali Ele já tem uma grandona Pra vocês aguardem O elástico Ele vai tatuar esse aqui, ó Minha letra, gente Aí A próxima tatuagem vai ser essa Né? Concorda? É Vai fazer umas 30 tatuagens, gente Olha lá, papai Olha lá a tatuagem do papai Tá doendo, papai? Tá, meu Deus Tá Eu nem doendo Tá bem feito Quem mandou querer fazer a tatuagem? Fala pra ele E mim não tá doendo nada Mas o que você acha? Tá bonito? Não tá? Só no escrito que tá bonito É? Galerinha Olha, o papai fez uma tatuagem E a mamãe não tá aqui Papai tá fazendo muita tatuagem, né, Totô? E ele tá demorando muito A gente tá comendo, né? Então abre o bocão Abre ozão São 8 horas da noite E a gente não terminou ainda, tá? E eu tenho que fazer tatuagem ainda Então vocês Vocês o que? Acompanhem E já a gente vai lá ver aqui O papai tá fazendo O papai já fez uma razão A gente tatuagem, gente O papai terminou, gente Só falta Duas Falta duas tatuagens surpresas Que a gente só vai mostrar no final Expectativa antes da Tatu Muito animada Vamos gravar a mamãe Agora fazendo a Tatu Expectativa Você não pode balançar, mamãe Você sabe disso, né? Tá doendo, mamãe? Não E em mim não tá doendo nada Eu sou sincero Ai, começou Eu vou pedir um presente Eu vou pedir um presente pro meu amigo Fábio A última letrinha Quem vai fazer sou eu Quer escrever tudo já? Você deixa? Eu deveria fazer? Não Fala Só uma letrinha Só uma letrinha Só uma letrinha vai deixar eu fazer? Não Editor A doidinha da agulha Olha como é que a mamãe É forte, olha Né, mamãe? Sim A minha tatuagem Tá escrevendo Seja forte Sou muito forte Vamos para a segunda Tatu Da mamãe A mamãe fazendo caras e bocas Dole uma, dole duas, três tatuagens, mamãe Num dia só Mas você é muito corajosa Gente, chegou o momento da última tatuagem Vocês não acreditam Vou nem mostrar Para não dar spoiler para vocês Eles estão decidindo a fonte Vocês vão ficar chocados com a tatuagem Que essa tanta tatuagem esperada Gente, a tatuagem mais esperada do canal Eu tô com muito medo Será que vai doer? Dói, dói muito Isso aí é pra sempre, papai Não, é de boas, né, cara Vamos fazer Tem que valer a pena, né, amor? São 100 mil Não posso deixar de passar Não pode passar em branco, né? Não, de jeito nenhum Olha, ele tá passando o cremezinho E ele vai colocar Decal, o que chama? É o Decal Vai ficar pra sempre, papai? Ai, meu Deus do céu Chegamos em casa, gente Fomos no tatuador Sete horas da noite Chegamos em casa Uma hora da manhã E agora eu vou mostrar pra vocês Todas as nossas tatuagens E agora a gente vai mostrar A tatuagem que o povo pessoal mais esperou, né, papai? É, eu tô aqui na verdade Acho que todo mundo tá muito ansioso pra ver Porque foi no rosto Não vai sair Não Então vai, vamos mostrar Conta até três, doutor Um, dois, três e... Já! Pegadinha do malandro Fala que é pegadinha do malandro Você sabia que era trollagem? Ah, tô todo... Tomei você, tomei você Era uma canetinha, gente Até o Fábio, né? Obrigadão, o Fábio ajudou a gente trollar vocês Era mentira, gente Era a canetinha Fabião, obrigado Pegamos vocês Vamos mostrar a tatuagem de verdade, Vem aqui O papai fez um monte Vamos mostrar dele primeiro Até a Totô fez tatuagem, deixa eu ver Olha a tatuagem da Totô, gente O tio pegou o decalque E marcou lá pra Totô, né? Vamos mostrar Gente, não é de verdade da Totô É, não é de verdade É que o tatuador, ele faz o decalque do desenho Eu não adesivo ele Ó, eu fiz o desenho do YouTube Cadê o seu, papai? O papai também tá igualzinho A gente fez aqui, a Totô fez de mentirinha O que mais, papai, que você fez? Ó, ele fez o nome dele aqui Que é J.R. Silvestre Peraí Aqui Onde mais? Aqui é o nome da vovó e do vovô E aqui... Não, aqui é do vovô Aqui é o nome do vovô O nome da vovó E o símbolo do infinito O que que é isso aqui? Esse nome aqui? Antô Né Lula E quem que fez? Brito Silvestre E quem que escreveu essa letra? A gente que fez essa letra? Eu Foi você que fez essa letra, né vida? Essa aqui é a letrinha dela, gente Por isso que tá tortinho, ó Não foi tatuador que errou, tá? Onde mais o papai fez tatuagem? Mostra pra galerinha Deixa eu mostrar Deixa eu te mostrar Papai Levanta a blusa Aqui, ó O papai fez uma costela também Olha que legal Esse tuffé Só papai? Acabou? É, só isso Parece que tinha mais, né? É, parece que tinha mais Mas só foi essa Então foi quantas? Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco tattoos Agora eu vou usar tatuador Vem aqui me ajudar Vou mostrar pra galerinha Agora eu vou mostrar As minhas tattoos Gente, ó Eu fiz três no total Essa daqui Mostra a sua, papai É igual, ó A gente fez no mesmo lugar Aí eu fiz essa daqui O que que é isso aqui, Totô? Fala pra galerinha Ai, ai, ai Não sei, mamãe Você não sabe o que que é isso aqui? Não O que que tá escrito aqui? Como assim? Fala aqui Hã? Fala aqui Antonella Antonella Tá escrito Antonella, gente Essa tatuagem de cima eu já tinha Aí a gente fez Esse aqui, ó A letrinha dela E é isso E a última Essa daqui Que era a mais que eu queria Que eu tava com vontade Qual é? O que que tá escrito aqui? O que que tá escrito aqui na mão da mamãe? Seja forte e corajosa Que isso aqui, Totô? Seja forte e corajosa Essa daqui era a que eu mais queria, gente, ó É um versículo bíblico Seja forte e corajosa Ficou lindo, parece Seja forte e corajosa E é isso Foram oito tattoos A gente já adorou O Fabião Que fez o xau A foto do Fabio aqui, ó O Fabião Que fez o nosso tattoo Vou deixar o link aqui embaixo Aqui embaixo Pra quem se interessar Quiser seguir ele lá Nas redes sociais Só clicar aqui embaixo, tá bom? É o melhor tatuador Da cidade Da região E é isso A gente adorou Fala nos comentários Se vocês caíram na trollagem dele Ou se vocês sabiam Desde o começo Que era trollagem Quero saber Mas falem a verdade Não vale mentir Que não caiu não, né? É, mas na verdade Eu fui trollar vocês E o Fabião acabou trolando Ele ficou morrendo de medo De ter feito de verdade E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado A gente pensou em várias maneiras De comemorar o 100K Mas a gente decidiu fazer essas tattoos Eu amei isso aqui, ó E é isso Até o próximo vídeo Vem aqui e fala tchau, Totô Vamos falar tchau? Ah, eu que vou fazer o Uou Eu que vou fazer o Uou Eu, 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 eu Se vocês gostaram desse vídeo Dê seu like Beijinho dos corações E ative o sininho Isso mesmo Você aceitou E tchau 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 Uou 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 Eu não queria, ué Mas você tava com a agulha Não, eu tava, mas tava desligando Era pra ser uma trollagem Não tá saindo, gente Nunca saiu O YouTube Você tá brincando, ué Mas aí depois a gente fala alguma coisa aqui Não Mas tem quase a tatuagem em cima De, 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 de Humor, é verdade mesmo Do jeito que eu vou tirar uma foto pra você ver Eu nem vou cobrar pra você ver Eu faço o negócio Meu Deus do céu Não tá saindo, gente Não tá saindo, Aniqui A tatuagem não quer sair A gente tentou fazer aula de brincadeira O negócio não quer sair Eu tô passando álcool muito Eu tô vendo Daqui a pouco vai gastar a minha testa Mas não tá saindo Não, é Eu tô tentando tirar Tá a marca ali YouTube Ai, meu Deus do céu Ai, é só você escrever Daiane por cima Deus me lembra Ai, vai tampar o YouTube Não tá saindo mesmo não, amor Dá pra gente fazer um código de barra aqui Não, cara Tem que tirar Pelo amor de Deus